As florestas cobrem hoje cerca de 30% da superfície terrestre, mas o equivalente a 50 campos de futebol desapareceram a cada minuto entre os anos 2000 e 2012, graças ao desmatamento, na maioria das vezes para aumentar a superfície de cultivo, mas a exploração de madeiros, incêndios, a pecuária em excesso e as mudanças climáticas também são responsáveis. A Bacia Amazônica é o lar da maior floresta tropical do mundo. Satélites no Brasil fazem a localização de desmatamentos ilegais e ajudaram a reduzir a prática após um recorde de 80% em 2004. Mas o problema continua. O desmatamento tem várias consequências, como a destruição das casas e o habitat da fauna, a redução da biodiversidade, o aumento das emissões de gases de efeito estufa, o rompimento do ciclo da água e o aumento da erosão do solo. As soluções possíveis são o manejo sustentável das florestas, o replantio de árvores e a reutilização e reciclagem de produtos de madeira. Segundo a organização WWF, as florestas tropicais podem desaparecer em 100 anos no ritmo atual de desmatamento. Sem florestas, o ecossistema global poderia entrar em colapso.